Aqui você vê a média, no momento ele tá minerando 114, mas isso já vai cair, é só porque ele tá muito colado. Já já ele desfaz esse local e vai cair bastante. Salve, salve meus amigos do canal Rodolfo Crash! Estamos aqui pra mais um super vídeo! Esse é um vídeo de tutorial básico de Foundry. Vamos fazer esse vídeo em três partes, básico, intermediário e avançado. Você vai aprender tudo sobre mineração. Então vamos ao primeiro passo. Vamos usar o nosso radar, o nosso scanner de minério. Eu olhei aqui no mapa, já tô vendo que tem bastante Tashon aqui. Você pode saber quais locais de minério tem mais vendo o tamanho do quadradinho no mapa. Olha aqui, um quadrado menor, esse quadrado é bem maior, então ele tem mais quantidade, certo? Vamos, já escaneamos aqui. Tô vendo, ó, 113,502. O do meio é a altura, 113,502. Ó, vamos ficar pelo menos a uns 10 blocos de distância ali? Tá ótimo! Já vou fazer uma base aqui, o básico do básico só. Como que você vai chegar lá? Você ir perfurando não faz sentido. Você pode sim jogar explosivos, não tem o menor problema em você jogar explosivo e ir estourando até chegar lá embaixo. Mas não faz muito sentido. Faz muito mais sentido você usar um elevador. Se você ficar em cima do minério, não vai ser tão legal pra você configurar lá embaixo. Então, a gente se afastou de propósito. Tô vendo a medida ali no canto superior. Ali, ó, menos 515. E aqui, menos 502. Tá. O que a gente vai fazer? Em primeiro lugar, eu vou fazer um elevador pra poder descer pra esse local, certo? Você vai notar que se você já fez a base, pode ser um pouco complicado você colocar o elevador. Ele vai querer entrar ali no chão. Eu não quero. O que que eu vou fazer? Eu vou botar uma viga aqui no meio, pra que eu possa colocar o elevador de forma fácil. Já fixei o elevador. Agora, eu só vou remover aquilo ali. Então, a gente escaneou, já tem noção da altura, né? Aqui eu vou chamar de térreo. Vamos no andar 132. E o andar que está o minério, qual é? É o andar 118, é aquela medida ali no meio. 118. Confirmar. E aqui, confirmar. Agora, você só vai esperar, porque ele já está cavando, até chegar lá. Você espera ele acabar. Você não está ouvindo, mas ele ainda está cavando. Enquanto isso, eu vou colocar uns painéis solares, porque a gente vai precisar de energia. Nesse exemplo, eu vou colocar três painéis solares pequenos, porque como eu estou fazendo o vídeo sobre a parte inicial, eu não posso usar os grandes, né? Porque você ainda não teria. Os painéis solares, você pode sempre ligar todos em série. E aí, liga um no outro e outro no outro. E acabou. Daí, eu vou ligar esses todos em um poste. As baterias, você já não pode fazer isso. Eu vou ligar cada uma das duas em um poste. Painéis solares geram uma energia de alta tensão. Então, eu vou precisar exatamente da energia de baixa tensão para os carregadores que encaixam nas mineradoras. Então, eu preciso botar algo para converter a energia. E aqui está o transformador pequeno. Transformador pequeno, está sem conexão à rede, obviamente. Ele vai converter alta tensão em baixa tensão. Está aqui. Já conectei ele no poste. Vou conectar nesse poste e naquele poste. Com isso, a gente vai... Os carregadores... Os painéis solares estão vendo o sol ali. E já estão carregando as baterias. Aqui já está ligado. E está tudo certo. Enquanto isso, ele já acabou de cavar. Vamos descer. O minério de tesão está aí. Ou você vai cavar aqui com a sua mineradora, normalmente. No caso, você ainda deve estar com a broca. Ou então, você pode usar explosivos. Também é bem fácil de fazer logo no começo. Explosivo é mais prático. Não se preocupe. O explosivo não destrói elevador. O que o explosivo destrói ou não destrói? Quando você vai construir, está escrito ali, resistente à explosão. Todo tipo de elevador é resistente à explosão. Eu vou limpar bem em volta. Perfeito. Perfeito. Já está totalmente limpo. E agora, a única coisa que me interessa é botar um piso aqui para poder botar a mineradora. O piso, obviamente, não suporta a explosão. Você vai acabar detonando ele se você jogar bombas. Eu vou colocar a mineradora nível 2. Ela consome 400 kW de energia. Você pode ser que vá usar a mineradora nível 1. Se você usar a mineradora nível 1, lá em cima você pode botar dois painéis solares e uma bateria pequenos. Se você usa o painel 2, ou a mineradora, a estação de mineração 2, então eu recomendo você colocar lá em cima os três painéis solares e duas baterias pequenas. Porque ele consome o dobro, como se fosse dois desse aqui. Essas estações de mineração, elas têm um alcance limitado. Os drones que saem dela voam. Olha só, alcance dos drones. Na nível 1, alcançam até seis blocos de distância. Na nível 2, até oito blocos de distância. Então cola no minério e bota aqui no meio. A não ser que você vá botar mais de uma. E bota uma aqui, bota outra ali. Você pode botar quantas você quiser, não tem problema. Eu botaria a esteira para frente, mas eu botei muito colado. A gente podia ter recuado mais com isso, né? Mas tudo bem. Já colocamos a esteira, eles vão começar a minerar. Por que que está sem energia? Por um simples motivo. A gente vai colocar aqui, sim, o conversor de energia, de alta para baixa tensão. Mas a gente esqueceu de fazer a ligação ali em cima. Vamos voltar rápido. O elevador não gasta nada de energia, mas ele tem um conector de energia. Por quê? Porque ele simplesmente transporta a energia para outro conector dele lá embaixo. Só isso. Ele não gasta. Pode conectar. Mas a energia que ele está trazendo é de alta tensão. Então, você é obrigado a botar um outro conversor aqui embaixo. Para converter de novo para baixa. Nem precisei de postes. Já botei aqui. E aparece toda a tua energia esquematizada ali. E os drones já estão funcionando. Agora, precisamos chegar com esse minério lá em cima. Vamos colocar um elevador. Por questões de organização, eu coloco bem do lado aqui. Mas quando você for colocar, essa é a parte de cima do seu elevador de carga. Diferente do elevador humano. Ele tem parte de cima e parte de baixo. Elas são bem diferentes. Vou colocar nessa posição, porque ele é 3x4. Assim tem mais espaço para as esteiras. Ele já está um aviso lá em cima, mostrando aonde que funciona a coisa. Então, isso é muito bom. Já colocamos para entrar no elevador. Já está entrando no elevador. Mas, por enquanto, não vai subir. Aqui você vê a média. No momento, ele está minerando 114, mas isso já vai cair. É só porque ele está muito colado. Já, já ele desfaz esse local e vai cair bastante. Aqui embaixo, a gente já acabou. Não tem mais nada a fazer. Olha, eu botei a esteira no local que não tem piso. Não tem problema. O que interessa é essa parte do conector ficar onde tem piso, para ser energizado. O resto pode ficar fora. Aqui já estamos vendo o local do elevador. Olha que beleza. Segura o Shift F para deletar mais de um bloco. E agora vamos botar o que seria um outro elevador. O elevador humano, a gente botou um só. O elevador de carga é como se você botasse dois, porque você está fazendo metade dele. Lá embaixo colocamos a metade, agora escolhemos a metade de cima. Colocamos aqui e acabou. Estão ouvindo? Esquece. Ele vai cavar até lá. É problema dele. Agora já coloca a saída dos minérios e acabou. Ele já está fazendo tudo. Foi esse o único motivo da gente colocar esse conversor de energia aqui, gente. Esse conversor aqui em cima, ele tem a função de energizar isso aqui. Não gasta quase nada. Gasta só dois de energia. Não importa. Tem que ter o conversor, porque é de baixo. E acabou. Essa é a primeira parte desses três vídeos. É o que eu considero o nível inicial para você fazer a mineração. No começo do jogo, você vai ter uma parte de Tesson e Xenoferrita que você não vai precisar nem descer nada. Ela vai estar ali na superfície. Mas depois sim, você vai precisar descer. E aí é só fazer isso. Nos vemos no vídeo intermediário. Não perca. Dá aquela curtida aqui. Todas as noites eu estou lá na roxinha. E se você puder, comenta o que você achou do vídeo. A do Foundry. Um abraço e até a próxima dica.